Vem pro fute, vem, vem pro fute, hashtag vem pro fute, o futebol, ó Qual é a rapaziada? Qual é a rapaziada? Corre! Rapaziada! Bem, meu parceiro, como é que vocês estão? Vocês estão bom? É tudo legal, né? Ah, então tá chique nos últimos. Rapaziada, mano, é o seguinte, meu parceiro, ó, editor, já muda esse clima aqui Como vocês podem ver, eu tô aqui no estádio de futebol, por que, meu parceiro? Se liga só no que voltou pro jogo Que lindo, cara! Sim, mano, as camisas de times voltaram. Maluco, eu vi ela recentemente, mano, e parece que hoje ou amanhã já vai sair esse evento Então, cara, mano, eu tô doido pra pegar. Bem, é o seguinte, meu parceiro, se liga Bom, como vocês podem ver, né, minha quantidade de diamante É, não tem muito, mas vai ter que dar, por que vocês estão ligados que em questão de evento assim, a galera me ama Você tá ligado, né, rapaziada? Maluco, muita gente tá falando que como as blusas, né, é meio que rara assim, tá bem difícil de pegar Mas relaxa, que aqui nós é hardcore, meu irmão Então vamos pegar Se não, eu não me chamo Jubileu da Silva Costa Pereira Santos Beleza, rapaziada, mano, é o seguinte, doido, tô com 648 diamantes aqui, rapaziada Mano, não sei se vai ser o suficiente Mas, né, vamos tentar pegar, né, Gold Trivela aqui, rapaziada Se liga, doido Atualização Não é possível usar neste nível Ué, mano, será que eu tenho que desbloquear isso aqui primeiro, né? É, atualizar esse Tá, beleza, rapaziada Mano, aparentemente aqui, vou mostrar a minha camisa de time pra vocês Ó, eu já tenho, deixa eu ver aqui Beleza, rapaziada, mano, tem essa aqui do Corinthians Cadê, cadê, cadê a outra? Essa aqui do... Que time é isso aqui? Também não tem Colômbia Café do... Café do... Café do... Tem essa aqui do Brasil Não, caralho, é, do Brasil E essa aqui é de que time? Avatar Ustipolar Não sei Beleza, rapaziada Mano, tamo com a camisa do timão aqui, né, pra dar sorte Vamos lá, Gold Trivela Cadê? Clicar aqui Pronto, e agora é a hora, rapaziada Ó, aqui já pode vir uma caixa, mano Então já vamos girar aqui Vamos ver se a gente ganha de primeira Vai girar, girar Vem, 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 vem Uh, quase, né? Pô O não lembrar novamente Não, não Ó, se acontecer do mesmo jeito que aconteceu com o pôr Eu vou ficar boladão com essa garena Vou ficar boladão Essa vai ser a minha melhor garenzinha Parabéns, você ganhou caixa estrela vermelha Beleza, confirmar Tá, vamos girar mais uma vez Por favor, galera Não me faz lugar com meus diamantes tudo aqui não, hein He, he, boy Isso aí, rapaziada Uh, é domingo Estamos começando bem Estamos começando bem Vai vir um short Você ganhou o pacote de bola na rede, confirmar Ah, e vai pra minha caixa lá, né? É Isso aqui é a blusa de time também? O que é isso aqui? Atualiza logo, Domingos Atualiza, isso aí é de calça É de calça? Mas vende coisa de time também? Será? Deixa eu girar Não, não Certeza? Certeza, mano Atualiza de cima Então vai, vai, atualiza de cima Vamos lá, tem duas caixas de time aqui, maluco Atualização O primeiro lá, você escolhe a camisa, mano Ah, usar nó Tá, beleza, confirmar Vamos lá Boa Oxi Meu Deus Garrabal 9 só pra atualizar É Ô, Garena Tá insano, hein, mana Vai, Garena Vai, girar Não, aqui Vai, que tá só Confirmar Vem, 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 vem Nossa, mano Você já tem Ih, você já tem Parabéns, você ganhou goleada Ih, rapaziada Não vai dar não 522 diamante Por favor, galera Não sacaneia de novo, não Vai, girar Confirmar Vai, vem, agora Vem, vem No Ah, rapaziada Já tô desanimado Não vai dar Tá com sorte hoje, Domingos Parabéns, você ganhou mochila baralho limpo Rapaziada Neto, o que você acha, Neto? Você acha que eu vou conseguir pegar Ah, dos Desativa Clica, girar Clica, girar Desativa, não lembrar novamente Ué, mas tá desativado, pô Ah, agora ativa Confirma Confirma Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Ah, não Rapaziada Vai, agora Vamos tentar pegar isso aqui, né Rapaziada Girar Aí Ganhei Nossa Ganhei duas vezes o pacote da bola na rede Confirmado É, agora tá vindo de girar uma Vai que você ganha tipo de primeira Atualizar Que? Nossa Tá doido Gira uma Só posso girar uma Essa caixa é boa Que você pode escolher a que você quiser, tá ligado? Tô ligado Mas sabe qual o problema, mãe? Que vai vir um truque, tu que não vai vir nem adeus É, a Garena fez assim, ó Ela vai parar aqui e vai voltar Certeza, rapaziada Ah, mano Não vai dar Do que a doze é domingo Não, eu quero a cabide tinta, maluco Caixa é sua, escolha Era pra ter pegado uma, né? Mais um molequezinho ali Pegar uma, como assim? Tch, era pra ter pegado uma Só que o cara trolou minha conta ali Viado Ele pegou um short, acredito? Oxi O cara ganhou da sua conta e pegou um short Eu fiz isso comigo Eu sou mal, Domingos Vai, vai, vai Vou girar, vou girar Por favor, galera Vem comigo, vem comigo Vocês confiam, né? Vai, vai, vai Dois, três E girar Vem, vem Caminho de time, caminho de time Vem, vem Falei Tch, tch Ah, vai Ganhei um tch, tch Garena Ganhei um tch, tch Confirmar Agora pra girar Eu preciso de mais duzentos diamantes de tropa Mano, vamos ver Quanto caminho de time a gente consegue pegar ali primeiro, rapaziada Deixa eu ver aqui, ó Cofre A hora da verdade, né? Caixa de itens Beleza, rapaziada Oxi Ah, tá, esse aqui eu já tenho Olha, rapaziada Tanto de caixa que eu tenho Cadê a caminho de time? A caminho de time é aqui, ó Deixa eu ver qual que falta pra me pegar Você quer qual, Domingos? Fica clicando e tem um bug, tá ligado? Eu quero esse Quem vai Como assim, como assim? Você quer qual, Domingos? Como é que é, rapaz? Ó, escolhe uma e fica clicando E você vai ficar no abril E ela vai vir, você vê? Vai botar? Vai, olha, olha, olha A última caixa lá, marrom Que tem a última caixa marrom? Fica, clica Ela é aquela caixa que tá lá É Aí, tá vendo? Só vem calça Não tem nada aí Tudo, tá dentro Ah, ainda bem que eu não peguei, então Mas vamos abrir ela Vamos ver o que acontece Quando eu ganho Ah, vem a gente Bicadeira Bicadeira Tinha tudo Beleza, rapaziada Mano, eu tenho três caixas Três caixas Ó, doido A camisa que eu quero aqui É a mais bonita Deixa eu ver Guerreiro Ince Qual que é a mais bonita Pra você aqui, ô, Neto? É, eu prefiro da Argentina Eu prefiro da Argentina Virar um Lionel Mestre da vida aí Beleza, rapaziada Mano, eu quero essa blusa aqui Como é que é o negócio? Eu tenho que ficar clicando Quantas vezes? Clicando na camisa Várias vezes Várias vezes Aí você vai clicar no abril, tá ligado? Bem rápido Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Vai, vai Abre, abre Oh, Garena Essas caixas aqui primeiro, doido Vamos abrir essas aqui primeiro Olha o que acontece, né? Pacote Ó, uma esfera de dragão, é? Ué Fazer um desejo Qual é o seu desejo, Domingos? Meu desejo É que eu ganhe todas as camisas de time Agora, Garena Por favor Não Desejo impossível Desejo impossível Quantas coisas que eu tenho? Eu só tenho uma? Deixa eu ver Eu acho que eu tinha mais, Domingos Dessa daqui Ah, só tem uma É que é carente É Beijo, aqui não ganhei nada Ganhei nada Tá, aqui também Vamos ver Vou abrir tudo De uma vez Ó, esse aqui é bom, Domingos Pra aumentar a minha arma tributada, né? Olha aqui Ih, tu ganhou muito, Domingos Tu ganhou ali uns 50 Depois eu vou ver se dá pra upar Tá, maluco Minha P40 nem coisou Beleza, rapaziada Mano As únicas caixas que eu tenho São essas duas aqui Demorou, rapaziada? As únicas caixas que eu tenho São essas duas Meu parceiro Vem, por favor Se eu quero a carne da Argentina Ou essa aqui também é da hora, hein? Nossa, isso aqui é muito da hora Esse aqui é a famosa Blue Star Play, rapaziada Eu quero pegar Por favor, galera Vem comigo Vem comigo, Vem comigo, Monstro Abre duas uma vez ou só uma? Uma Uma Vai, 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 vai Vem, vem, vem Vem, vem Vem comigo, Monstro É Boa, é, é, boa Pelo menos foi choque Pelo menos foi, pelo menos foi É, pelo menos foi uma blusa, né, rapaziada? Mais uma pra coleção Mais uma pra coleção Mac, Mac Deixa eu ver que falta aqui pra gente pegar Tá, eu acho que eu ganhei essa blusa aqui, não foi? Tá, ou eu posso ganhar essa branca Ou essa vermelha Ou essa azul escura Tá, beleza, beleza Eu quero da Argentina Vem, Argentina Ué, doido Argentina não veio Ué Uxa, Argentina sumiu, doido Só tinha naquela caixa Diferente a caixa Agora eu entendi Tá clicando Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove Vem, 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 vem Ué Agora eu vi a máscara De novo? Não, isso aqui foi repetido, doido Não, pô, aquela lá era mais escravo Agora eu saquei Mano, tô aqui, ó, doido Ó, se liga Free Fire e 610 diamantes Beleza, então eu vou clicar em resgatar aqui Tá, e dedo zoado Que dedo que eu ponho, rapaziadinha? Vou botar aqui no dedo da minha namorada, rapaziada Ai, nem precisava, Domingos Nem precisava Então é Resgatar Fui Vem, 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 vem Vem, vem, vem Ah, mulher Ah, esse aqui ia assumir Mano, eu nunca me canto disso aqui, rapaziada Mano, é muito rápido, muito rápido, rapaziada Tá maluco? Beleza, vamos coletar isso aqui também, rapaziada Dá pra pegar uma caixa de time ainda também Uh, só vem a Blue de Brasil, será? Aqui não, Domingos Tomar aqui não, coletar Demorou, troca Mano, coletei aqui já Deixa eu ver Troca do rolê Ó, vou ganhar essa mochila aqui Acho que essa mochila não serve pra nada não, é doido É, serve pra nada não, serve pra nada não Amigos, essa caixa é boa? Tem como escolher, tá ligado? Caixa sua escolha Vai, por favor, galera Por favor Não vou gastar todos meus diamantes aqui de novo, não É sacanagem Essa 12? É Eu tenho uma 12 Mais ou menos É, mais ou menos Bora ver Eu jogo, eu jogo de 12 velha, tá ligado? Me surprei demais, pai Vai, girar Vem, 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 vem Ai É isso, Garena Eu te amo Eu sempre falei que eu amo essa Garena, mano Nunca falei mal da Garena Garena, gente boa demais, rapaziada Tá maluco, Garena, mãe, gente boa Parabéns, você ganhou Confirmar Agora sim, rapaziada Agora sim, mano Vamos ver quantos caminhos de mente vai ficar, ó Vamos aqui em cofre Demorou Caixa de item Agora sim, rapaziada Ó, vamos abrir essa caixa aqui primeiro Não, Domingos Vai de pacote, posso ver? Como assim, pacote? Vai de pacote, vai de pacote Vai quê? Olha a caixa aqui, tá Aí Ah, a caixa já vem pra cá Domingos, Domingos Você quer que caia e abrir Você quer que caia e abrir Você quer que caia e caia e caia em qualquer uma, tá ligado? Se eu clicar em abrir Eu posso escolher qualquer uma O que que quer abrir? O que quer abrir? Não, Garena Mas se eu abrir aqui Tipo assim, vai que eu escolho uma aí E depois eu ganho ela aqui, entendeu? Tem que abrir a cabeça aqui primeiro Tem que ter inteligência, rapaziada Tá maluco, meu parceiro? Mas eu quero despertinho Vai Ih, doido A Garena tá fazendo Mano, a Garena Rapaziada, vê se você concorda comigo A Garena tá fazendo muito negócio assim com, né? Com o anime Esse chapéuzinho aqui Você olhando pra ele Parece com quem? Olha ele Doido Parece com o Fanta Doido Que Naruto, maluco Mano, parece muito com o chapéuzinho do Não, eu quero saber Os Otaku aí Deixa nos comentários, rapaziada Parece com o que, mano? Parece com o que? Já me dito a isso Parceria com a Amy ou não é? É Beleza, mano Tem duas caixas de time aqui Vamos abrir as primeiras Abre Ah, ganhei um sortinho, hein, pô? Pô, Garena Vai me dar um sortinho de nadar, hein? Que viagem é essa, doido? É, eu acho que é Vai, vamos abrir, rapaziada Abre Vem, vem, vem Isso Vem ela, meu parceiro Equipar rápido Aí, rapaziada Mano, estamos trajados, meu parceiro Trajados Puta, maluco, rapaziada Bruta pra, né? Jogar a salinha a semana inteira Tá maluco, rapaziada? Agora tu vai pegar aquela azul Não, não Agora eu posso escolher o que eu quiser, né, Neto? Cadê? Oi, cadê? Ué Caralho, que susto Sumiu? Aqui, 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 ó Tá aqui, daqui, debaixo Caixa é sua escolha Aperta e abrir, aperta e abrir pra tu ver Não, esse personagem abrir vai poder Não, não vai abrir, não Tu vai ter que escolher Aperta e abrir Olha, azul, Domingos, azul Azul, 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 azul Azul, 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 azul Pera, pera, pera Tem essa Essa aqui é mais bonita Qual a azul? Essa aí não? Essa azul escura? Aí, ó Olha essa azul Vai passando, vai passando, vai passando, Domingos Ah, essa aqui, né? Essa daí? Essa daí? Essa daí? Essa daí? Essa aqui é bonita Essa aqui é bonita É mais bonita Eu já vi mais essa coisa, não é essa? Passa mais Ah, doido Que sacanagem, rapaziada Mentira que escolheu Ele escolheu isso? Oi, Neto Eu queria a camisa azulzinha Ele pegou esse short Essa aqui é bonita Essa aqui? Não, a outra Essa aqui Da hora Da hora As três aqui é da hora Essa aqui é muito da hora Votação É, vai, vai Foda a votação aí Bonazul fraco Bonazul mario Bonazul mario Nessa aqui também? Marinha Não, não tem nada Marinha, azul mario A Argentina, Argentina Ah, é E você, Neto? Bonazul uruguai 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 Essa aqui? É, na outra É, velho Vou deixar meu irmão escolher Vai, gato preso Escolhe qual que você quer aqui Qual? Essa Eu escolhi o short Oxi, meu irmão falou essa E essa Camila da Lounge Vai combinar comigo, mano Vai Vai, vai Selecionar Aí, rapaziada Que lindo É tipo a rápido Aí, rapaziada Meta cumprida, meu parceiro Tá maluco Bem, trova Mano, se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like Se inscreve Deixa nos comentários aí, mano Que personagem é naquele Que bonezinha naquele Demorou, rapaziada E é isso, meu parceiro Tamo junto É nóis E tchau Kids EEM EEM Legenda por Sônia Ruberti